No último festival Interlagos eu tive a oportunidade de testar a Bajaj Dominar 400 2023 no autódromo, na pista, eu vou contar tudo para vocês. A Bajaj Dominar chegou no Brasil agora em 2023 com a proposta de ser uma moto de média cilindrada tanto para uso urbano quanto para uso em pequenas viagens, até viagens longas dependendo da capacidade de carga que você quiser levar na moto. E vamos à ficha técnica dela, ela vem equipada com um motor de 400 cilindradas gera hoje 40 CV, é um motor que é derivado do motor da Duke, da KTM Duke porque é produzida pela mesma empresa, pela Bajaj, ela produz sob licença esse motor é uma evolução daquele motor 390, gerando 40 CV ela tem um peso de 184 kg, então é uma moto que tem uma média de potência e peso-potência bem boa ela é equipada com freio dianteiro no ABS, suspensão invertida de tubos de 43 milímetros na traseira tem um curso de 135 milímetros, monoshoque com sistema Nitrox ajustável a moto tem bastante tecnologia embarcada, ela é monocilindro com 373 centímetros cúbicos de cilindrada injeção eletrônica, refrigeração líquida, motor a gasolina, a potência máxima dela é de 40 CV a 8.800 RPM e uma coisa que chama bastante atenção é o torque de 3,57 kgf força metro a 6.500 RPM ela tem 6 marchas que torna a pilotagem mais tranquila e você consegue colocar na sexta marcha e deixar o motor girar, também gerando economia o tanque dela são 13 litros de combustível, uma média de 25 km por litro, dependendo da sua utilização em questão, nesse dia do autódromo, a gente fez alguns trechos de tentando acelerar forte tentando entrar na curva e lançado, ela se comporta bem embora não seja o regime que ela foi projetada para rodar no autódromo, a gente fez mais um teste mas pensando em performance, não é a moto para você ter o máximo de performance se bem que ela vai bem, equipada com pneu radial 110, 70, 17 na dianteira e 150, 60, 17 na traseira ela tem bastante força para acelerar em baixa porém, o que eu senti assim, que como ela é um pouco pesada ela tem um peso praticamente de uma 600 então ela perde um pouco no desempenho quando você tenta acelerar tudo no mais, é uma moto gostosa de pilotar divertida bem ágil e bem dinâmica, você consegue fazer as curvas ali e o que me chamou a atenção foi o acabamento é uma moto bem acabada, bem resistente, com as partes bem construídas é uma moto que vai bem no dia a dia, tanto para pequenas viagens e até, dependendo do seu apetite, fazer longas viagens com ela se você gostou desse vídeo, já inscreva-se no canal nós já batemos aí 5 mil inscritos, estamos na crescente trazendo sempre conteúdos isentos aí falando a opinião real de quem utiliza motocicleta todos os dias para se locomover então siga o canal e eu vou deixar vocês aí com uma volta aí completa aí no autódromo de interagos e é isso por hoje é só, até a próxima, valeu! oi 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 o Tchau, tchau.